Sobre as conjunções coordenativas e as suas categorias, mas a gente se revisa bem rapidinho, as conjunções coordenativas são aquelas que unem elementos que tenham independência entre si, eles não são dependentes um do outro, cada um é independente, tá? Então a gente tem essencialmente cinco categorias, a gente tem a conjunção aditiva, a explicativa, a conclusiva, a alternativa e a diversativa, é bom lembrar e revisar muito esse mapa para ter isso decorado, tá? Quais são essas classificações e os principais exemplos, né? Que aí a gente tem que avaliar, porque por mais que eu vou trazer aqui os exemplos das conjunções coordenativas, sempre avalie o contexto, tá? Porque dependendo da banca, ela gosta de colocar uma outra palavra, uma outra situação ali que está atuando como conjunção coordenativa para ver se você entendeu a essência dessa conjunção, tá? A conjunção coordenativa aditiva, basicamente a gente utiliza muito o e, mas a gente pode utilizar o nem quando está conectando duas coisas com o significado negativo. Posso utilizar o bem como, não só, mas também, não só, como também, não só, mas ainda, né? Que dá uma ênfase. Aqui temos os usos atípicos, né? Então, eu tenho o tampouco pode ser utilizado como uma aditiva, né? Que é com uma equivalência à palavra nem, à conjunção nem. Então, por exemplo, não bebo, tampouco fumo. Esse tampouco aqui está falando que eu não bebo, nem fumo, né? Então, ele está como equivalente a uma conjunção coordenativa aditiva. O senão, por exemplo, gostava não só da mãe, se não de toda a família. Esse senão aqui está atuando como uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Explicativa, eu coloquei esse bonequinho aqui explicando. Então, o quê, o porquê, o porquanto, o pois no início da oração, tá? Pois no início e explicativa. Conclusiva, é, pois no início da oração, assim, destaque, tá? Ah, então, grave isso, mas não leve isso ao pé da letra, avalie o caso, né? Porque aí, a banca gosta de pegar as regrinhas que a gente decorou e modificar, dependendo da banca. Principalmente, a FGV. Conclusiva. Conclusiva, nós temos como exemplo. Logo, portanto, então, por isso, assim, por consequente, destarte, pois, quando ele está deslocado após o verbo ali, vai ficar entre vírgulas nesse caso, tá? Como conclusiva. As conjunções coordenativas alternativas, né? Trazem desse de alternância, por isso aqui eu coloquei essas opções aqui, como opções de uma prova, né? Ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, já. Aqui, um exemplo atípico, né? Por exemplo, o senão. Sai agora, senão chamarei a polícia. Então, esse senão aqui está sendo utilizado como uma conjunção coordenativa, alternativa, né? Sai agora, ou chamarei a polícia, né? Então, se a gente substituir por quê? Por ou, está atuando como uma conjunção coordenativa, alternativa. E a adversativa, eu tenho essa luva aqui de boxe como adversário, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, senão, né? Aqui, temos um uso atípico também no E. O E pode estar sendo usado como uma conjunção coordenativa adversativa. Por exemplo, estava querendo estudar e o sono não deixava. Aqui, eu não estou somando situações. Eu estou contrapondo situações. Eu estou nesse sentido da adversativa. E aí, nesse caso, é recomendado estar antecedido de vírgula. Então, ter a vírgula antes do E recomendado nesse caso. Então, é um dos casos em que a gente usa vírgula antes do E, tá? Porque aqui, ele não está como uma conjunção aditiva. Ele está como uma conjunção adversativa, coordenativa, né? Então, revisem muito esse assunto. Decorem esse assunto. Entendam esse assunto. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu tento ajudar. Bons estudos e até mais.